Oi minhas divas lindas, tudo bem gente? Começando o vídeo aqui na cara e na coragem Basicamente hoje vamos fazer a make tendência late makeup ou late makeup, eu não sei se assim se pronuncia Mas é aquela make que está viralizada das gringas, toda no tom de marrom, que fica basicamente, gente, é meu sobrenome Eu adoro makes no tom de marrom, nude, amo E hoje eu trouxe especificamente voltado para a pele negra, desde o tom da base até o final lá, o batom Que vão se destacar na nossa pele, vai deixar você aí dentro da tendência maravilhosa Porque vamos combinar, gente, uma make marrom, você vai pra todo lugar, belíssima, milhões na conta Sem nem parecer que você tá com quilos de make Vamos começar pela pele, eu vou começar corrigindo a minha pele Sabe manchinhas, as manchinhas mais escuras que principalmente tem na pele negra Na hora que você aplica a base, isso se destaca muito, gente Precisa de uma neutralizada E eu vou começar aplicando o Cream Tint Esse aqui é da Ruby Rose na cor C17 Vou aplicar ele aqui, ó, ao redor da boca, onde eu tenho essas manchinhas mais escurinhas Nas olheiras também, bem pouquinho aqui assim, ó, porque ele é bem pigmentado Geralmente as manchinhas na pele negra são mais acinzentadas Então a gente precisa vir com um tom mais quente pra neutralizar Até as olheiras manchas na pele de espinha Então eu já aplico, ó, e já dou uma esfumada E é bom você esfumar bem as bordinhas de onde você aplicou pra não ficar uma marcação Agora eu vou vir com a base Essa base é a base da Boca Rosa com a Payot Eu amo essa base, gente É uma base que fica linda na minha pele Dá uma super cobertura E ainda por cima o tom é certinho Minha tá quase acabando E eu estou chorando rio, gente É incrível como essa base vai pra todos os lugares Dia a dia Um evento especial, um casamento, uma festa Eu já vi maquiadores falando que usa em artistas pra show Ela é mara Olha, gente, que perfeição que fica Essa pele corrigida, neutralizada, coberta Amo Agora o corretivo vai ser o Under Eyes da Ruby Kisses Na cor 34 O corretivo, gente, tem um aplicador muito grande E o tom dele pra iluminar Principalmente aqui, ó Pele negra, esse tom 34 Ele não fica nem clarinho demais E nem escuro Então, ao mesmo tempo que ele ilumina Ele também corrige se você quiser usar sozinho Vou fazer mais um ponto de luz com esse corretivo aqui, ó Da Miss Lari Da linha Classic Vegan, gente, eu estou apaixonada nele E ele vai dar só um pontinho de luz aqui, ó Bem no centrinho, porque eu não quero isso muito claro Vem com a esponjinha de novo E já vou dar um acabamento aqui E olha como essa iluminação vai ficar perfeita Sem você parecer que vai estourar em todas as fotos Olha isso Quem vai mandar no meu contorno hoje vai ser o pó marmorizado da Ruby Rose Essa aqui é na cor médio E eu gosto dele, gente, porque ele tem uns tonzinhos misturados Então ele vai ficar bonito em vários tons de pele E além de tudo isso, ó Ele não fica um tom acinzentado Ele é muito bonito E eu tenho ele como um dos meus contornos favoritos De acabamento mais natural, sabe? Ó, aqui abaixo da maçãzinha Mas puxando pra raiz do cabelo Eu vou aplicar Tendo meio esfumadinha E também, ó Redor no nariz Eu gosto de vir com o que sobra no pincel E depois Se eu precisar Eu pego mais Tá vendo como já funciona? Blush lindo Acho que quem tem pele negra Tem que ter esse blush É esse aqui da Payot O blush retinol Na cor uva Olha esse aqui, gente Meio uva Um negócio beterraba Que é um dos blushes mais ideais Para a pele negra, ó Vou aplicar aqui na maçã E olha a saúde que esse blush dá, gente Eu tô completamente entregue A esse blush Quem me acompanhou Nas redes sociais Viu essa semana E eu só quero usar ele Olha esse aqui, gente Fala assim, né? O blush Perceba como a pele tem tons em saúde Mas combina muito com essa tendência do marrom Porque ela é escura Tá vendo? Fica linda na nossa pele Não vai ficar aquela coisa meio palhacinho Eu amo O iluminador eu vou usar o Gold Da linha Marisade Com a Oceane Esse iluminador é lindo Ele tem um tom dourado Mas é um dourado mais aberto, sabe? Aquela coisa muito escura E que deixa a pele negra principalmente marcada Dá pra usar em vários tons de pele Pontinha do nariz Que eu não deixo faltar E aí eu vou vimpar os olhos Eu vou começar aplicando um lápis marrom Em todo Em todo Em volta dos meus olhos Tanto nos cílios inferiores E aqui na linha d'água também Eu vou usar um bem molinho Esse daqui, ó É o da Payot Vou aplicar ele em toda a linha d'água Aqui, ó Já vou meio que dar uma borradinha nele pra fora E já vou arrastar ele aqui Pra Os meus cílios superiores Bem rente, gente Vou esfumar tudo isso Com o pincel lápis Tá? Antes que seque Eu já vou dando acabamento Pode esfumando assim Meio Aleatório Mas sem fugir muito Do que você fez, tá? É só pra esse lápis não ficar marcado Se você não esfumar Esse aqui vai ficar uma coisa assim Sem queira nem beira Olha a diferença Desse olhinho esfumado E desse aqui já mais Marcadinho Marronzinho da paleta Da linha Nina Secrets Vou usar esse tom Bem escuro aqui, gente Ele é muito pigmentado E vai Aparecer também Em todos os tons de pele Já vou aplicando ele assim, ó Em toda a minha pálpebra Concentrando no centro Depois eu vou trazendo Pras bordinhas Sem subir muito também Do que eu fiz com esse lápis E eu olho bem pra baixo Pra eu conseguir ver Onde está o meu côncavo, tá? Onde o pincel afundar Eu já vou começar A meio que esfumar Esse marrom, ó Comecei aplicando com o pincel De pezinho Aí eu peguei E deitei Esse pincel de cerdas naturais E olha, gente A facilidade Que eu já construí Um marrom bafônico aqui Ai, Amanda Eu não gosto Desse tom de marrom Mais escuro Quando você faz a base Com um lapisinho, gente Marrom Você pode já Começar a trabalhar Com um marrom mais claro Também, se você quiser Porque ele vai ajudar Na pigmentação O lápis marrom Vai ajudar na pigmentação dele Então, automaticamente Ele vai pigmentar mais Vai aparecer um pouco mais Então, se você não gosta Do marrom assim, ó Um pouquinho mais escuro Você pode começar A trabalhar com o marrom Mais claro Como que eu vou usar agora A da paleta Que é esse tom aqui, ó Que é mais café com leite Pra esfumar bem As bordinhas E aí, diferente de olhar Pra baixo Eu já vou olhar Pra frente Pra eu ver bem Onde meu olho Tá afundando E dar acabamento Aqui nessa bordinha, ó Com movimentos circulares Não vou descer mais a sombra É só Onde meu olho afunda Levemente pra cima Tá vendo? Onde o pincel Tá encostando mesmo Vou usar a máscara de cílios Eu vou usar A Turbo 7.0 Da Eudora Antes de vir com o cílio postiço Eu amo essa máscara, gente Eu tô usando ela Tipo, surrealmente Todos os dias Desde que eu recebi Já dei uma coladinha Aqui no meu cílio postiço Mas, gente Isso aqui é muito opcional Principalmente pro dia a dia Como eu tô gravando vídeo Pra destacar mais Eu colei Mas, tipo assim Se fosse no meu dia a dia Eu não usaria cílio Aqui embaixo Eu vou dar o mesmo acabamento Das sombrinhas Pra selar o lápis A sombra mais escura E vocês notaram que Os marrons que eu escolhi Principalmente pra que destaque Na nossa pele Fique marrom São tons de marrom Mais quente Tá vendo? Tanto escuro E o mais claro Eles não puxam Pra um tom mais frio Mais acinzentado Porque isso na nossa pele Pode acinzentar O tom Não vai ficar marrom Ou pode ficar preto Então foge totalmente Da tendência Da vibe Da make Mais marronzinha Assim, ó E pra boca Eu vou usar O lápis Que a gente usou Nos olhos mesmo Pode até ser Um lápis De sobrancelhas, né? Que a gente viu Que funciona Eu vou fazer Um leve esfumadinho Aqui, ó Ao redor da boca A pele negra Principalmente Já tem esse Ao redor da boca Ficou um pouquinho Mais escuro Mas ele foi neutralizado Com a base E também Com aquele truquiduzinho Do tom laranja Ao redor da boca Então eu vou Meio que devolver Mas escolhendo, né? O tom que eu vou usar E o batom Que eu escolhi É esse lindo Aqui da Payot Ele é na cor Ele é na cor caputino Olha que coisa linda, gente Esse batom Não tem como dar erro Olha isso, gente Deixa a maquiagem Chique De viver Olha isso aqui E é isso Tendência É com a gente mesmo Olha essa make, gente Não tem como dizer Que não destacou Todos os produtos Valorizaram muito O meu tom de pele Tá tudo contornado Marcado Mas neutro Ao mesmo tempo Você pode ir pra qualquer lugar Assim, tá, gente? Você pode tirar o cílio postiço Se você não quiser cílio Mas fica assim, ó Deslumbrante Eu tô apaixonada Por esse batom Me conta O que vocês acharam Nos comentários Não deixe de clicar Em gostei pra mim Compartilha com uma amiga sua Também Que adora uma maquiagem Nos tons de marrom E essa tá super fácil De fazer E se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Ativando as notificações Um beijo Um beijo mais especial Até o próximo vídeo E tchau